E aí, pessoal? Hoje, quarta-feira, dia de Tudo Menos Bola. Hoje, um dia especial, falar de notícias bizarras. Hoje é a terceira parte das notícias bizarras, as maiores notícias incrivelmente bizarras que aconteceram no último ano. Roda a vinheta. Japoneses encontram um verdadeiro amor em bonecas de silicone. Isso está acontecendo bastante lá no Japão, nós estivemos lá, né? 2012, Cascão. Esse é o Masayuki Ozaki, 45 anos. Ele é fisioterapeuta, ele se apaixonou pela boneca aí de silicone. Mas você vê essas bonecas, já é igualzinho. Dizendo isso, cara, se apaixonar pela boneca, você acha que o cara é normal, velho? Não é normal, né? Mas você pode gostar de boneca, boneco, você pode... Agora, se apaixonar pela boneca e ele como fisioterapeuta, você se trata com ele? Não dá, né? Não dá, né, meu? Agora, ele está andando com ela para todo o Japão, aí a boneca... Tem que ver o que a boneca tem, né? Pô, sacanagem o cara fazer isso lá. Esse preso agradece por serviço cinco estrelas que recebeu na prisão da Holanda. Como é que é? É, um ex-preso, ele agradeceu por serviço cinco estrelas, ele agradeceu a penitenciária lá, porque disse que foi muito bem tratado. Qual é a situação do preso, né? Se o preso, ele teve um bom comportamento, o que que... Quanto tempo que ele ficou na prisão, porque as prisões mesmo, de uma forma geral... Sete anos. É, talvez, isso aí, mostra que ele se recuperou, né? Mandando... O que que ele mandou ali? Não sei o tipo de floresta daí. Também não sei. Mas agradeceu. Ficou que bom. É, super legal, né? Cara, ficou sete anos por exemplo, isso é gente boa pra c******, né? Invasor entra em casa nos Estados Unidos, faz faxina e vai embora sem roubar nada. É, isso aconteceu em Massachusetts. Tira isso aí, gente. O morador de 44 anos deixou o jornal... Ah, ele pegou o aspirador de pó e limpou a casa? Limpou a casa inteira. Depois o sargento... Ah, tá bom. O sargento acha que era uma empresa de limpeza que entrou sem querer na casa... Tudo bem, aí ele bota a luva, aí ele coloca a luva, né? Aí alguém tira a foto pra ele, porque ele não tá sozinho, né? É, eu não sei se essa foto é só fictícia, só pra exemplificar. Eu gosto de... Eu gosto de... Vamos lá, vamos ver então. Primeiro ele vai de luva pra roubar a casa, certo? Aí segundo, alguém tira a foto pra ele, porque ele tá com as duas mãos ali no aspirador. É. Tinha mais alguém com ele. Ó, vigilância sanitária encontra peixes podres em paredes de sala de cinema. Isso aconteceu num shopping no Rio Grande, município de São João do Miriti, Rio de Janeiro. Ninguém soube explicar porque tinha peixe podre na parede da sala do Rio Grande. Algo extremamente bizarro, talvez a notícia mais bizarra. Não é bizarro isso aí, assim... Quem que fez a parede? Quem que construiu a parede, né? Pois é. Vamos lá então. Você vê, essa foto é original. Vamos lá, quanto tempo essa parede tá... É cinema? Cinema. Então quanto tempo esse cinema funciona? Quem que fez a parede? Será que quem fez a parede já não botou uns peixes mortos lá pra deixar tudo fedido? E ninguém percebeu isso? Porque eu fiz uma vez, tive um churrasco, tinha peixe e aí eu... A moto do rapaz, ele era chato pra c... Peguei a moto dele e botei os peixes tudo lá. Ele teve que vender a moto, porque... Você pôs dentro do... Eu abri o... É verdade, eu fiz isso mesmo. Eu abri o... Como que chama? O assento. O assento, botei os peixes lá. Depois de uma semana ele não sabia o que que era. Alguém fez isso. E quem fechou a parede, quem fez a reforma, botou os peixes lá. Porque o peixe, ele não entra pelo cimento. Ele não consegue entrar lá. Isso é um jogo de militia no Rio de Janeiro, hein? É. Que fase tá o Rio de Janeiro, hein? Que pariu. Eu podia pegar esse peixe e ter no... Determinadas pessoas que mandam no Rio de Janeiro. Polícia captura pombo que levava drogas em mochila. Lá no Kuwait. A verdade são remédios, né? Afetaminas, né? Olha lá, mochilinha, mochilinha. Pô, e aí é o pombo, aqueles pombo que... Tipo o pombo-correio, né? Mas é pombo-correio. Olha só. Isso aí, você imagina um pombo-correio entrando nas prisões, em todo lugar. Será que só tem um pombo só que os caras acharam? Pô, que fase que tá esse mundo. Os caras usando o pombinho, olha lá. O pombinho teve que assinar também a... Eles estão aparecendo, né? Aí os caras botaram o pombo pra assinar o documento. Vai tomar no meio do olho do c... Ficou bonitinha, mochilinha. Ah, dá licença, velho. Isso é um sacanagem. Eleição para a prefeitura é decidida no caro-coroa nas Filipinas. Empataram lá. Os dois empataram. Na província de Palauã, cidade de Araceli. Ambos receberam exatos 3.495 votos. É brincadeira, né? Aí, teve um aqui no país do Brasil, aqui no interior, que ganhou por um voto, né? Eu me lembro disso aí. Venceu o tal do Noel Beroni. Ah, onde é? É, nas Filipinas. Araceli é o nome da cidade. Ah, se tá... Se a regra é o caro-coroa, parabéns pra quem ganhou o caro-coroa. Ganhou o cara. Homem fantasiado de unicórnio é buscado pela polícia após tentativa de roubo nos Estados Unidos. Caramba, tem uma máscara de unicórnio lá. Mas ele tá voando de onde? Maryland. Você conhece Maryland? Não. Não sei, não entendo isso aí, mas... Ele tentou roubar uma loja de conveniência com um pé de cabra. Mas essa foto, ele tá onde? Ele tá voando por quê? Descalço, com unicórnio... Por que que ele tá voando? Eu acho que empurraram ele. Eu não sei se é uma foto fake pra mim. Talvez, talvez, deve ser ele que pegou o pombo, né? É, pode ser também, é verdade. É, pode ser o pombo. Vestido de máscara de unicórnio, jovem salta para mergulhar em uma piscina pública durante competição. É o mesmo jovem, ó. Ah, então esse cara já faz isso há um bom tempo, né? Tem que pegar o negócio de unicórnio e tá no c... Ganhador de loteria recebe prêmio com máscara do pânico para não ser identificado na Jamaica. Ele ganhou o... 158... Ele ganhou o correspondente a 4.3 milhões de reais lá na Jamaica. O nome dele é A.Camp, velho. Ele não quis revelar o nome dele. Não pra galera não saber pra não roubar ele. Não, mas não é só isso não, desculpa. Tem que ver se ele é casado, se ele não é, sei lá a lei, 50% é pra quem. É verdade, verdade. Eu não sei se ele é divorciado, essa coisa toda, ou também pra família não emprestar dinheiro do cara, né? Putz, isso é o mais importante. Porque o certo é ele pode, por exemplo, ele não precisa tirar essa foto, ele poderia poder depositar na conta dele. Que por sinal, eu tava vendo também outro dia o cara que ganhou na loteria, ele demorou um ano pra receber. Ah, mas legal pra ele. Esse aí o que é o Fantasma? É aquele filme, o Pânico, sabe? O filme que inclusive inspirou aí programas aí. É um filme que chama Pânico, que é um filme americano. Já acabou também, é chato pra c... É isso aí galera, semana que vem já voltamos com as notícias exclusivas, as notícias quentes do momento, com o Crack Neto, o nosso Crack Neto. Então se inscreve aí, não deixa de se inscrever, youtube.com.br.crackneto10. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho